Já são mais de dois anos esperando por uma cirurgia. Enquanto isso, David, de apenas 21 anos, deu o braço esquerdo definhar sem poder fazer nada. Os únicos movimentos preservados são dos dedos da mão, que ele também teme paralisar. O pesadelo do entregador, que hoje vive apenas com auxílio-doença, começou em agosto de 2021, depois de ser atropelado por uma carreta e quebrar a clavícula, quando ia para o trabalho. Fiquei a primeira cirurgia, fiquei uma semana internada, aí eu ganhei alta, foi com o passar do tempo, eu peguei e fui para casa, o doutor falou que uns três meses eu recuperava. Aí, beleza, fui para casa, no prazo de três meses eu vi que não estava recuperando. Aí eu falei assim, esse trem aqui está estranho, porque eu não estou sentindo o meu braço. O braço nunca mais foi o mesmo, assim como a vida do David. O jovem mostra a papelada que ele guarda. São inúmeras tentativas de conseguir consultas, fisioterapia e principalmente a cirurgia para tentar recuperar os movimentos do membro. Depois de tanto tempo esperando por uma resposta do poder público, o David soube esta semana que está na fila de espera para uma consulta no CRIR, bem longe ainda de ser a cirurgia. Agora, você já está cansado disso, né, David? De ter o seu nome inserido em filas ali, mas essa fila muitas vezes não andar ou até constar que você compareceu em hospitais sem ter passado por lá. É isso? Conta para a gente, explica isso. Eu já estou cansado deles estarem fazendo descaso comigo, porque eles falam que eu já fui fazer consulta, sem nem eu ter consultar, passado por hospital, sem nem eu ter chegado perto do hospital. Então, assim, a gente cansa, né, e literalmente eu cheguei no meu momento de exaustão já, né. Nenhum pedido mais de socorro, né, um pedido de, pelo amor de Deus mesmo. O encaminhamento do médico da Secretaria Municipal de Goianira, onde o David morava, pede uma consulta de urgência. Mas depois de tantas tentativas e do descaso do poder público, ele se diz cansado de esperar. Exausto. Não só físico, mas mentalmente mesmo. Mas tem esperança de que o seu problema vai ser resolvido? Ah, sim, eu até tinha, né, mas falar para você, hoje em dia, para mim, falar a verdade de coração mesmo, hoje em dia eu tenho 1% de esperança do que eu tinha 100% há meses atrás, entendeu? Hoje eu tenho 1% de esperança.